Nos históricos do Paraná, conta que em uma tribo de índio, dois irmãos de sangue brigaram, e um acabou morrendo nesta luta, e por ser inaceitável, a briga entre irmãos, de acordo com o regime disciplinar da tribo, ainda mais havendo morte. Assim sendo, o índio sobrevivente foi expulso pela tribo da aldeia. A expulsão era considerado o maior castigo que havia para os índios, bem pior do que a tortura por ferimentos, pior que qualquer tipo de morte. Um índio, desde que nasce até ao fim da velhice, nunca fica só. Eles andam acompanhados por todos os lugares, em harmonia familiar. A expulsão é o verdadeiro desprezo. Além de sair da aldeia, ele não era aceito por nenhuma outra tribo, e ninguém jamais trocaria uma palavra sequer com ele. Assim, o jovem índio expulso saiu chorando pelo sertão. Após muitos anos, quando os jesuítas chegaram na região, encontraram o tal índio muito velho sentado em frente de uma caverna, onde vivia até aquele momento numa grande solidão. Quando o índio avistou os jesuítas, exclamou, Estou esperando vocês. Os jesuítas, surpresos, perguntaram, Como sabe? Pois é a primeira vez que por aqui passamos. O velho índio disse, Vou contar. Assim, o índio contou o que havia acontecido na vida dele e o que aconteceu aquela noite. Contou que, à noite, enquanto dormia, acordou ouvindo alguém chamar seu nome, e avistou um clarão e a imagem de uma pessoa que disse a ele que, ao clarear o dia, homens de outras terras chegariam até ele e que ele devia mostrar os lugares por onde passou chorando o dia que foi expulso de sua tribo, pois de suas lágrimas havia nascido árvores, das quais deveriam fazer um chá, com suas ervas, ou seja, com suas folhas, socando em um porungo para todos tomarem com um canudo. Assim, a paz e o amor estaria entre todos. Foram até o lugar e acharam as árvores, que nasceram das lágrimas. Eram diferentes das demais na floresta. Então fizeram tal chá. Enquanto o velho índio tomava, ele fazia pedidos dizendo, erva mate, a tristeza que sinto, erva mate, a amargura que sinto, erva mate, a solidão que sinto. E assim, enquanto tomava, fazia seus pedidos. Após tomarem o tal chá, sentiram-se melhor animados, contentes, com espírito cheio de alegria. Os jesuítas, após alguns dias, despediram-se do tal índio, muito satisfeitos, com alegria, prometendo voltar logo. Mas na mente deles ficou as frases, erva mate, a tristeza, erva mate, a amargura, erva mate, a solidão. Assim ficou, erva mate, a qual os jesuítas semearam no sul deste continente, e usaram para se aproximar dos índios, tendo bons resultados. Erva mate, o chá da confraternização, natural do Paraná. Capital da erva mate, São Mateus do Sul, Paraná, Brasil. Brasil. Capital da erva mate, Capital da erva mate,